A grande dúvida entre as pessoas que fazem musculação é usar pesos leves ou pesos pesados. No vídeo de hoje, você vai descobrir qual é o melhor para ganhar massa muscular. Tudo baseado na ciência, é claro. Para começar, vamos entender quais os benefícios de levantar pesos pesados. Existem diversos benefícios em levantar pesos pesados. Alguns deles são... Número 1. Aumento da confiança. Não sou só eu. Treinar com pesos pesados é mostrado para melhorar sua autoconfiança. O treinamento com pesos também pode reduzir a ansiedade, aliviar a depressão e aumentar a felicidade. Embora às vezes possa ser difícil se motivar para ir à academia, os benefícios superam a luta inicial. Número 2. Você vai ficar mais forte. Pesos pesados aumentam o poder e a força de seus músculos, sem aumentar significativamente o volume ou o tamanho, especialmente para mulheres. Isso significa que as tarefas físicas diárias ficam mais fáceis e o treinamento consistente aumentará a quantidade de peso que você pode levantar. Você também parecerá mais forte. O treinamento de força com pesos pesados aumenta sua massa muscular e definição. Número 3. Queima mais gordura. Todo mundo sabe que o exercício ajuda a queimar mais calorias. Mas de acordo com estudos, um programa regular de treinamento de força também pode ajudar a queimar mais calorias quando você não está na academia. Você obtém um pós-queima, onde seu corpo continua a usar mais calorias nas horas seguintes a um treino. Além disso, o treinamento de força constrói músculos. Essa massa muscular maior aumenta as calorias que você queima diariamente sem exercício. Número 4. Construção do seu cérebro. Pesos pesados desenvolvem mais do que apenas músculos. Levantar peso aumenta a produção de muitos hormônios, incluindo o hormônio IGF-1, que ajuda a estimular conexões no cérebro e melhora a função cognitiva. Em um estudo recente, a força das pernas foi positivamente ligada a mentes mais fortes, menos suscetíveis aos efeitos negativos do envelhecimento. Número 5. Evita lesões futuras. O treinamento de resistência usando peso corporal e com pesos livres fortalece mais do que apenas os músculos. Também fortalece os ossos e tecidos conjuntivos. Essa força e estabilidade adicionais irão ajudá-lo a evitar lesões e manter um corpo forte. Também pode ajudar a reduzir os sintomas de muitas condições, como dor nas costas, artrite, fibromialgia e dor crônica. Resistência muscular versus força muscular. De acordo com estudos, a resistência muscular é definida como a capacidade de um músculo levantar pesos repetidamente ao longo do tempo. Enquanto isso, a força muscular é medida como a quantidade de força que você pode exercer em uma repetição. De acordo com o American Council on Exercise, a ACE, se uma tarefa exigir que você faça tudo em um único movimento, isso ajudará a aumentar a força muscular. Se envolver inúmeras repetições do movimento, ajudará a construir resistência muscular. Tenha em mente que há uma grande quantidade de cruzamentos com esses diferentes movimentos. Agora vamos a alguns benefícios de levantar pesos leves. Agora que você sabe a diferença entre força e resistência muscular e também conheceu alguns benefícios de usar pesos pesados, vamos nos aprofundar um pouco mais nas vantagens de treinar com pesos mais leves. Número 1 – Força Aumentada Um estudo realizado na McMaster University comparou os méritos de levantar pesos pesados e leves. Curiosamente, os resultados não mostraram diferenças significativas de força entre o grupo designado para levantar pesos pesados e o grupo designado para levantar pesos leves. O que o estudo revelou foi que a chave para ganhar força era ficar cansado do treino. Voluntários em ambos os grupos só conseguiram aumentar o tamanho e a força muscular ao se esforçarem até a fadiga muscular quase total. Opte por um peso mais leve e mais repetições na próxima vez que estiver na academia. É o seu esforço que importa, não o peso dos seus halteres. Se você estiver levantando pesos mais leves, poderá trabalhar por períodos mais longos antes de se cansar. Antes da gente continuar, preciso apresentar o meu guia prático para hipertrofiar. É um método validado para ganhar massa muscular três vezes mais rápido. O link do guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 2 – Melhor alcance de movimento Muitas vezes, quanto mais pesado o peso, menor a amplitude de movimento e menos você se beneficiará. Uma vantagem de usar pesos mais leves é que eles podem permitir que você execute toda a amplitude de movimento para um movimento específico. Uma maior amplitude de movimento significa maior flexibilidade e maior força muscular. Pesos mais leves também permitirão que o músculo-alvo lide com a carga sem precisar de ajuda de músculos compensatórios, garantindo que você aproveite ao máximo seu treino para aquele grupo muscular específico. Número 3 – Chance reduzida de lesões Optar por pesos mais leves também pode reduzir a chance de lesões, pois seu corpo não tem a tarefa de levantar mais peso do que pode suportar. Se você estiver usando pesos mais leves, pode se concentrar apenas na forma e na técnica, ajudando a evitar lesões e se beneficiar do seu tempo na academia. Número 4 – A vida diária fica mais fácil. Levantar pesos leves e completar várias repetições realmente aumenta a sua resistência muscular. Curioso para saber como isso beneficia você exatamente? Bem, pode facilitar a vida diária. A revista Shape define a resistência muscular como a capacidade do corpo de trabalhar por um período prolongado de tempo. Isso significa que quanto melhor sua resistência, menos cansado você ficará e mais tempo durará. Seja fazendo tarefas como cortar a grama, se divertindo em uma liga esportiva ou brincando com seus filhos. Você também pode trabalhar sua resistência muscular concentrando-se em movimentos de força repetidos. Número 5 – Não é necessário confiar no momentum. Se você está levando um peso muito pesado, provavelmente está contando com impulso além da força de seus músculos. Embora isso possa ajudá-lo a se sentir poderoso, não o ajudará a aumentar a força. Quando você treina com pesos mais leves, seus músculos fazem a maior parte do trabalho, não o impulso. Peso leve versus peso pesado. Essa é uma escolha que todos nós temos que fazer para nossos exercícios de musculação. Pode parecer poderoso levantar um halter pesado, mas você sempre precisa usar a carga mais pesada que encontrar ou pesos mais leves têm seu lugar. Como alternativa, talvez haja um equilíbrio entre os dois, onde você encontra um conjunto dos melhores halteres ajustáveis e modifica a carga dependendo do exercício para obter os melhores resultados. Dependendo de quem você perguntar, provavelmente obterá uma resposta diferente para o debate de pesos pesados versus leves. Se você deseja construir músculos visíveis, muitas pessoas escolhem pesados. Mas se você é novo no treinamento de resistência, muitas vezes dizem para usar pesos leves. Será mesmo? Pesos pesados versus pesos leves. Qual é o melhor para iniciantes? Se você está começando, pode ficar nervoso ao levantar pesos pesados. Você não precisa levantar o peso mais pesado, desde que escolha algo pesado o suficiente para desafiar seus músculos com segurança. Escolher pesos mais pesados que o desafiem, enquanto mantém a forma adequada e aumenta o volume total de treino a treino, é a melhor maneira de um levantador iniciante, intermediário ou avançado ganhar músculos. No entanto, alguns profissionais da área recomendam uma abordagem diferente. Como iniciante, começar com o peso corporal é o ideal. Você quer começar devagar, pois adicionar resistência essencialmente rasga o músculo. Quanto menor o peso, menor a ruptura e menos dor e tempo de recuperação mais rápido. É melhor evitar muito peso, pois pode causar uma ruptura mais significativa e resultar em uma lesão. Além disso, começar apenas com o peso corporal desenvolve a conexão mente-músculo, para que você possa se concentrar em sua forma e aperfeiçoar sua técnica. Pesos pesados versus pesos leves. Qual é o melhor para a perda de peso? Então, se pesos pesados são adequados para fortalecer e aumentar os músculos, qual é a sua melhor opção para perder peso? De acordo com especialistas, tudo se resume a quanta energia seu corpo usa. A maneira como você consegue perder peso pode ser resumida a simplesmente gastar mais energia do que está ingerindo. Então, malhar com pesos, fazer exercícios aeróbicos e, geralmente, se mover mais, deve queimar mais calorias do que a quantidade que você está comendo. Isso é conhecido como desenvolver um déficit calórico e é considerado um dos métodos mais conhecidos para perder gordura. Isso faz com que o peso dos pesos que você está usando não seja tão importante. Mas há uma diferença entre perda de peso e perda de gordura. Você pode perder peso com déficit calórico. Então, os números de sua balança diminuem. Mas muitas pessoas querem perder gordura e ter um físico mais magro, mesmo que isso signifique ganhar peso. É por isso que a maioria dos melhores exercícios para perda de gordura requer pesos, pois você construirá músculos, aumentará sua frequência cardíaca e aumentará seu metabolismo para queimar gordura durante o treino e ao longo do dia. Quais são as desvantagens de levantar pesos pesados? Quando se trata das possíveis desvantagens de levantar pesos pesados, alguns pesquisadores fazem a distinção entre levantar pesos pesados com segurança e ir longe demais. Levantar pesos muito pesados pode machucar seus músculos, tendões e ligamentos. Como alternativa, você pode usar um treino de kettlebell para iniciantes, para se familiarizar com as técnicas. Só há desvantagens se você estiver levantando de forma inadequada, ficando muito pesado do que seu corpo pode suportar e levantando com muita frequência, sem dar ao seu corpo nenhum descanso ou tempo de recuperação. Recomendo levantar 4 a 5 vezes por semana. Para os mais avançados, 6 dias podem ser administráveis. Para iniciantes, 3 dias são suficientes para começar. Sempre pesquise a forma e a técnica e levante apenas o que puder, mantendo a boa forma. Caso contrário, lesões podem acontecer. É essencial dar tempo ao seu corpo para se recuperar entre os treinos de resistência. Isso ajuda a reparar os danos nos músculos. O esforço é mais importante que o peso levantado. Felizmente, esse dogma tem sido foco de debate e pesquisa nos últimos anos. E os resultados são bastante convincentes. O conjunto de publicações é convincente e sustenta que pesos leves podem construir massa muscular, desde que o esforço aplicado seja suficiente. De fato, as séries até a falha, realizadas com 30% de repetições máximas a 24 repetições por série, demonstraram ser mais eficazes no isolamento muscular do que as séries usando o levantamento de 90% a 5 repetições máximas. Com isso em mente, pesquisadores observaram que muitas vezes é aconselhável usar altas intensidades de levantamento para maximizar os ganhos musculares. Porém, nos casos estudados, séries de baixa intensidade de 30% levadas à falha muscular são igualmente eficazes quando se trata de estimular a síntese proteica durante a recuperação do exercício. Uma limitação de seu experimento é que o efeito imediato que ocorre após a sessão de treinamento foi examinado. Essa informação é bastante interessante, mas o ideal seria estudar o efeito do treinamento por um período maior para saber efetivamente os efeitos de altas ou baixas repetições na hipertrofia muscular. Na verdade, dois estudos recentes mostraram observações semelhantes. Desde que o esforço aplicado seja alto o suficiente e o treinamento seja realizado próximo à falha muscular, efeitos semelhantes serão dados em termos de ganho de massa muscular, seja treinando em altas, médias ou baixas repetições. Portanto, as cargas devem ser adaptadas ao atleta de acordo com suas preferências. Alguns dados sugerem que uma combinação de intervalos de repetições seria ideal, pois repetições altas tendem a estimular fibras musculares do tipo 1 em maior grau do que repetições baixas, mas repetições altas e baixas tendem a estimular fibras do tipo 2 igualmente. Embora essa hipótese mereça uma investigação mais aprofundada. Enquanto isso, treine com as cargas com as quais você se sente mais confortável e não caia na história de que pesos leves tonificam, e pesos pesados constroem músculos. Muito mais importante do que cargas é a nutrição. Não importa o quão duro ou pesado você treine, se as calorias e proteínas forem muito baixas, o músculo não crescerá. Uma dieta adequada é absolutamente obrigatória para construir músculos, perder gordura ou otimizar a composição corporal. Então foque no que é realmente importante. E você, tem o costume de treinar com pesos leves ou pesos pesados? Conta pra gente nos comentários quais os benefícios que você consegue perceber.